A história de uma carreira que mais parece um roteiro de cinema. Um cara que fez da persistência e da fé as suas grandes aliadas para não desistir diante de tantos nãos. O Cafu é o símbolo de uma geração vitoriosa e o retrato de um brasileiro de origem humilde que com muito suor venceu na vida através do seu talento para o futebol. Um monstro de jogador, um cara que mostrou que com dedicação e esforço pode-se conseguir qualquer coisa na vida. Hoje a história é do Capitão do Penta. Hoje a história é dele, Cafu. Marcos Evangelista de Moraes. Nasceu no dia 7 de junho de 1970 em Itacoaxetuba, São Paulo. O Cafu veio de uma família pobre, que sempre teve uma base muito unida e ele cresceu no bairro do Jardim Irene. Desde sempre apaixonado por futebol, assim como quase todos os garotos, o Cafu tinha o sonho de ser profissional um dia. Para isso ele fez muitas peneiras, nove ao todo e sempre sendo reprovado. Palmeiras, Portuguesa, Atlético Mineiro, São Paulo foram alguns dos clubes que ele tentou. Esse último, por sinal, ele foi reprovado três vezes. Porém, o apoio dos seus pais foi fundamental nessa batalha, não deixando que o Cafu desistisse. Lembra que eu falei para você, são barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. Aí passou a quinta, sexta, sétima, oitava, e eu fui mentalizando aquilo. Na oitava peneira, que não deu certo, foi muito engraçado. Eu cheguei em casa, meu pai estava voltando do trabalho, eu de cabeça baixa. Falei, pai, eu fui fazer peneira hoje. Meu pai foi, aí eu falei para ele, eu sei, pai, são barreiras que colocaram na minha vida que só eu posso superar. O senhor já falou isso umas oito vezes. Eu falei, olha, eu vou continuar falando a vida inteira, até ver o dia que você vai superar essa barreira. Aí eu fui para o Itacauacetuba. E depois de jogar um amistoso contra o São Paulo com a camisa do Itacauacetuba, o time local, ele chamou a atenção do tricolor, pois ele deu a vida naquele jogo. E passou um mês fazendo teste no clube, escondido dos seus pais, pois ele temia não continuar, isso ser uma nova decepção. Mas, depois do período, ele foi aprovado para se tornar jogador profissional do São Paulo Futebol Clube. Portanto, no ano de 1989, começou a vestir a camisa de um dos maiores clubes do país, ainda assimilando tudo o que estava acontecendo. Ainda bem jovem, teve poucas oportunidades. Uma curiosidade é que o Cafu começou a carreira atuando como ponta ou meia, muito mais avançado no campo que na lateral, onde ele se consagrou. Já no ano de 1990, começou a ganhar muito mais minutos em campo, e se tornar um jogador importante dentro do São Paulo. Nesse ano, o clube acabou não ganhando títulos. Foi vice-brasileiro quando perdeu do Corinthians na final, mas já começava a construir uma base vencedora para os anos seguintes. Arrebentando no São Paulo, o Cafu recebeu a primeira convocação de Falcão, para defender a seleção brasileira pela primeira vez, isso com apenas 20 anos. Ele debutou com a Amarelinha em setembro de 90, numa derrota brasileira por 3 a 0 diante da seleção espanhola em um amistoso. Já em 1991, o Tricolor do Morumbi conseguiu títulos extremamente relevantes. Já sob o comando de Tele Santana, um treinador que foi muito importante para a carreira do Cafu por vários aspectos, o São Paulo venceu o Paulistão de 91, quando derrotou o Corinthians por 3 a 0 no placar agregado. E venceu também o grande campeonato brasileiro, batendo a equipe do Bragantino na final. Nesse ano espetacular para o Cafu, ele disputou 52 jogos e marcou 4 gols. Ainda em 1991, recebeu a convocação para jogar a Copa América com a seleção brasileira. Começou o torneio como titular do time, e o Brasil acabou sendo o vice nessa oportunidade. A Argentina foi a campeã. Já no ano de 1992, São Paulo e Cafu continuaram voando, e mostrando no futebol um nível acima dos demais. Voltando a vencer o Paulistão naquele ano, derrotando Palmeiras, outro timaço na época, que construiu uma bela rivalidade com o São Paulo. A grande conquista foi da Copa Libertadores da América daquele ano, de 92, a primeira da história do Tricolor, na qual o time venceu os argentinos do News Old Boys na final, para ficar com a taça. E no final desse ano, São Paulo bateu o Barcelona por 2x1, para conquistar a Copa Intercontinental de clubes, e se tornar o melhor time do planeta de 1992. No ano, o Cafu jogou 59 partidas, e marcou 5 vezes. No ano seguinte, o São Paulo não perdeu a fome, e se manteve extremamente competitivo. O São Paulo ganhou a Supercopa Libertadores, assim como a Recopa Sul-Americana. A outra grande façanha foi a Libertadores, o bicampeonato, ao vencer a Universidade Católica do Chile, na grande decisão. Com o título continental, o São Paulo foi ao Japão, novamente, disputar o posto de campeão do mundo, e venceu, de novo. O rival da vez foi o Milan, e o Tricolor bateu os italianos por 3x2, com direito a uma assistência do Cafu, para o gol do Palinha. Mais uma grande conquista para a conta. Comendo a bola, o Latera disputou 68 partidas pelo São Paulo no ano, e marcou 19 gols. Ainda houve tempo para o Cafu defender o Brasil, na Copa América de 1993, e a seleção canarinha, acabou por cair nas quartas de final, quando perdeu da Argentina nos pênaltis, por 6x5. Mesmo jovem, o Cafu já parecia um veterano, pela sua segurança em campo, e o seu espírito de liderança. O São Paulo, por sua vez, voltou a vencer a Recopa Sul-Americana, e ganhou também a Copa Comebol, do ano de 1994. Na Liberta, por pouco, o time não foi tricampeão, pois perdeu a final para o Vélez. Jogando demais, o Cafu foi eleito pelo El País, simplesmente o melhor jogador sul-americano, daquele ano de 1994. Isso depois de já ter entrado na seleção do jornal, como o melhor da posição, por vários anos seguidos. Sendo presença constante na seleção, não poderia ficar de fora, da Copa do Mundo de 1994. Foi reserva imediata de Jorgin, e entrou em partidas cruciais, como nas oitavas de final, contra os Estados Unidos, e nas quartas contra a Holanda. Além disso, segurou muito bem a pressão, e a responsa de entrar numa final, contra a Itália. O Cafu jogou muito bem aquela partida decisiva, que terminou com o título brasileiro, na disputa por pênaltis. 3x2, e tetracampeonato do Brasil. A transferência para o futebol europeu, foi inevitável, e o Zaragoza da Espanha, adquiriu o Cafu. Então, no final do ano de 1994, ele deixou o tricolor do Morumbi. Com a camisa do São Paulo, o Cafu somou 278 partidas, marcou 38 gols, e ganhou 10 títulos. No clube espanhol, o Cafu ficou de janeiro, até a metade da temporada de 1995. Ou seja, na parte final da temporada de 1994, e 1995. E mesmo com pouco tempo de casa, já fez parte do plantel, que ganhou um título, o da Recopa Europeia. Ao todo, o brasileiro somou 17 partidas, não chegou a marcar gols no Real Zaragoza, e ganhou um troféu. O Palmeiras, com apoio da Parmalade, queria contratar o Cafu. Mas, existia uma cláusula contratual, que dizia que o Cafu, não poderia ir para um grande do futebol paulista, quando retornasse ao Brasil. Sujeito a multa, de 3.5 milhões de dólares. A empresa, a empresa, então, teve a ideia de deixá-lo um mês, em Caxias do Sul, jogando no Juventude, que também tinha o patrocínio da marca, para só depois, ir ao Palmeiras. Uma burlada na cláusula. Portanto, nessa contratação de fachada, o Cafu jogou duas partidas pelo Clube Gaúcho, e depois, se apresentou ao Palmeiras. Então, ainda em 1995, assinou com o Verdão, para o restante do ano. Em 1996, naturalmente, continuou sua trajetória, pelo Palmeiras, que montou uma equipe, extremamente qualificada, com grandes jogadores, que não por acaso, o time venceu, o campeonato paulista, daquele ano, com muitas sobras. Esse time do Palmeiras, ficou conhecido, como um ataque, dos 102 gols. Na Copa do Brasil, o time bateu na trave, e foi vice-campeão, perdendo do Cruzeiro. Nesse ano, o Cafu jogou 23 partidas, e marcou quatro vezes. Prosseguiu no Alve Verde, em 1997. Nesse ano, o Palmeiras não ganhou títulos, e foi vice-brasileiro. A essa altura, o Cafu já não fazia mais parte da equipe, pois em junho de 1997, deixou o Brasil, para ir fazer história, no futebol italiano. Com a camisa do Palmeiras, o lateral direito, disputou 72 jogos, marcou 10 gols, e ganhou um título. Mas antes de desembarcar em Roma, o Cafu teve um compromisso com a amarelinha. Ele jogou a Copa América daquele mesmo ano, de 97, e ajudou o Brasil, que com folga, venceu o torneio continental, ao bater a Bolívia por 3 a 1. Além disso, em dezembro de 1997, na condição de titular absoluto do Brasil, ajudou a Celesta, a fatorar a Copa das Confederações daquele ano, numa bela goleada, por 6 a 0, diante da Austrália, na final. Com muita moral, pelos feitos na seleção, e consagrado no futebol brasileiro, era hora, então, de ir buscar espaço, na elite do futebol mundial. E nada melhor, que a liga mais forte do planeta, na época, para fazer isso. Movido por desafios, o Cafu foi defender as cores da Roma, na temporada de 97, 98. De início, ele teve dificuldades, principalmente com o idioma, mas muito disciplinado, não demorou a aprender o italiano, e romper essa barreira. A ajuda de brasileiros, como o Aldair, e o Carlos Zago, também foi um facilitador, para o lateral. Ao longo dos anos, a Roma montou times bem interessantes, que brigavam bem nas competições, mas acabava faltando aquele algo a mais, para levantar um troféu. E depois da primeira temporada na Itália, na metade de 1998, o Cafu foi à França, jogar a segunda Copa da sua carreira. Titular da seleção, e um dos melhores do planeta, na sua posição, foi com o Brasil, até a grande final. Porém, a seleção brasileira, foi atropelada pela França, e perdeu de 3 a 0, destruindo o sonho do Cafu, de ser bicampeão mundial, de forma consecutiva. Já no ano de 1998, o Brasil absoluto na América do Sul, ganhou mais uma edição de Copa América. Destaque para a grande atuação do Cafu, na goleada por 7 a 0, contra a Venezuela, com duas assistências. Uma delas, foi para aquele gol histórico do Gaúcho, em que ele dá o chapéu no zagueiro, e marca um golaço. Na final, o Brasil enfiou 3 a 0, nos uruguaios, para ficar com a taça. Depois de 3 temporadas na Roma, sem títulos, foi em 2000 e 2001, que o clube finalmente desencantou. A equipe da capital, montou um belo elenco, para ganhar o Scudetto, depois de ver a rival Lázio, vencer na temporada anterior. A Roma fez ótima campanha, nessa liga italiana. E o Cafu, foi um dos pilares do time, que jogava num 3-5-2. Na temporada, o Cafu foi a campo em 40 jogos, e marcou um gol. Essa transição, da casa dos 30 anos, que para muitos, pode representar, uma decadência física, para o Cafu, representou ainda mais, vitalidade e potência. A Roma brigou pelo Scudetto, mas foi vice dessa vez. E a Supercopa Italiana, não deixou passar, ao atropelar a Fiorentina, e vencer pelo placar de 3 a 0. Voando baixo, o Cafu chegou muito bem, para a Copa do Mundo de 2002. Apesar da má campanha, nas eliminatórias, e de a seleção, ter chegado bem desacreditada, para a Copa Coreia-Japão, o futebol apresentado, foi digno, de uma seleção vitoriosa. O grupo se fechou, com o treinador Felipão, onde formaram, a famosa família Escolari. E o Brasil, passou com tranquilidade, da fase de grupos. Depois, chegou até a levar, alguns sustos, nas fases de mata-matas. Como por exemplo, quando saiu atrás, do placar contra a Inglaterra. Sem dúvida, isso serve, para todas aquelas pessoas, que não acreditavam na seleção brasileira. Talvez, quem sabe agora, eles passam a acreditar um pouco mais. Nós saímos do Brasil, colocaram a seleção brasileira, como a sexta melhor do mundo. Fique sabendo, que nós já estamos entre a quarta melhor do mundo. E se Deus quiser, nós vamos ser a melhor do mundo. E o que eu mais fico chateado, que são pessoas, que convivem com nós no meio, e que não acreditam no nosso trabalho. Mas, vamos chegar. Estamos trabalhando, para chegar, se Deus quiser. E na grande decisão, vitória por 2 a 0 contra a Alemanha. Como principal líder, e capitão do time, o Cafu teve o mundo em suas mãos, e foi honrado com o privilégio, de erguer aquela taça. É festa campeão mundial, no futebol brasileiro. Brasil. A temporada de 2002, 2003, foi a sexta e última, do Cafu na Roma. Muito querido, ídolo do torcedor, ganhou o apelido de Il Pendolino, o trem expresso. E por pouco, não ajudou a Roma, a vencer a Copa da Itália. Pois o clube, acabou sendo vice-campeão. Ao final da temporada, resolveu trocar a capital, por Milão. E assinou com o Milan. Na Roma, o Cafu foi a campo, em 219 partidas, fez 8 gols, e ganhou 2 títulos. Agora a serviço do Milan, o Cafu seguiu com seu espírito vencedor, e a vontade insaciável de ganhar. Se juntou a um time, muito mais qualificado, de maneira geral, que havia acabado, de vencer a Champions. Por conta disso, disputou a Supercopa da UEFA, de 2003, e venceu o Porto, para levantar a taça. Além disso, o Cafu foi fundamental, para o título italiano do Milan, que ganhou o escudeto, naquela temporada, de 2003 e 2004. Diante de ótimas atuações, e num clube com muito mais visibilidade, foi eleito pela UEFA, o melhor lateral direito, da Europa. Na temporada de 2004 e 2005, o estrelado time do Milan, ganhou apenas a Supercopa Italiana, quando passou o Trator na Lazio, e venceu por 3 a 0 no San Siro. Na Liga dos Campeões, o time chegou na final, porém tomou um empate, muito improvável do Liverpool, por 3 a 3, e perdeu a orelhuda, na disputa por pênaltis. Seria a primeira do Cafu. Apesar da grande frustração, sua excelente temporada, lhe rendeu a premiação, de melhor lateral direito da Europa, novamente, assim como o melhor lateral direito do mundo, quando ele foi nomeado pela FIFA. Foram ao todo 46 partidas, e um gol marcado. A temporada de 2005 e 2006 do Milan, foi bem discreta, e o time não conseguiu ganhar taças, apesar do grande plantel. Depois de ser poupado da Copa América de 2004, e confederações de 2005, o Cafu chegou como titular, e capitão, na Alemanha, em 2006, com a sombra de um jovem Cicinho, que vinha voando no São Paulo. O Brasil chegou como a seleção favorita, a conquistar aquele Mundial, mas a falta de seriedade na preparação, e até um certo salto alto, dificultaram muito as coisas, dentro de um time que era muito desequilibrado. O Brasil caiu nas quartas de final. Quando perdeu de 1 a 0 da França, numa atuação sublime de Zidane. Como capitão, e um dos nomes mais pesados daquela seleção, o Cafu foi apontado como um dos culpados pelo fracasso, e sua titularidade foi muito questionada. Sempre que se tem uma derrota, é hora de renovar pra todo mundo. É uma coisa incrível. Sempre o melhor vence. Esse é um grande aprendizado, antigo, e é verdade, nem sempre vence o melhor. Nós fomos considerados a melhor seleção do mundo, a seleção que ia dar show. Isso não aconteceu. Outras seleções vieram, esse jogo da França, inclusive, marcou sua despedida da seleção brasileira. Sendo assim, o Cafu disputou 142 jogos, marcou 5 gols, e ganhou 5 títulos com a amarelinha. E ele é o maior recordista, em número de partidas, com a camisa da seleção brasileira. Depois da frustração que foi a eliminação nesse Mundial, o Cafu voltou à Itália, para mais uma temporada com a camisa do Milan. O clube foi apenas o quarto colocado no cálcio, porém, conseguiu se vingar daquele mesmo Liverpool lá de 2005, e venceu a grande Liga dos Campeões. O Cafu não foi titular na campanha, que terminou com vitória por 2x1 dos italianos, para cima dos ingleses na grande final. Depois de ter ganho praticamente tudo, o check da Champions foi dado. Pelo fato de vencer a Liga dos Campeões, o Milan disputou a Supercopa da UEFA e ganhou. Derrotou o bom time do Sevilha para ficar com a taça. Em dezembro de 2007, o Rossoneri encarou o tradicional Boca Juniors e derrotou os argentinos por 4x2 na final do Mundial de Clubs, com grande atuação do Kaká. Mais um troféu para a galeria. E em 2008, Cafu tinha até um pré-contrato assinado com o Santos, porém, ele fez a escolha de pendurar as suas chuteiras. A última partida que ele disputou como profissional foi contra o Dinesi pelo Campeonato Italiano, goleada por 4x1 do Milan. Um dos tentos foi anotado justamente por ele. Foi uma despedida em grande estilo. Com a camisa do Milan, o brasileiro disputou os 166 jogos, marcou 4 gols e ganhou 6 títulos em 5 anos. Atuando pelos clubes, o Cafu disputou 749 jogos, marcou 60 gols e conquistou 20 títulos coletivos. E uma coisa muito triste, que é importante mencionar, aconteceu na vida do Cafu no ano de 2019. Ele, infelizmente, perdeu o seu filho mais velho, Danilo, que faleceu após sofrer um infarto enquanto jogava futebol com seus amigos e tinha apenas 30 anos. Atualmente, o Cafu é um dos embaixadores da Copa do Mundo do Qatar de 2022. Ele poderia ser resumido a um dos maiores laterais da história do futebol, mas o legado e o exemplo que o Cafu deixou vão muito além disso. Um líder nato que chegou num nível absurdo atuando por clubes e seleção. Três vezes finalista da Copa, duas campeão. O eterno capitão do Penta. Ele não perdeu suas origens e até no momento mais sublime, mais importante da sua vida, ele fez questão de colocar o Jardim Irene no mapa do mundo. Um vencedor no futebol e também na vida. Esse foi o grande Marcos Evangelista de Moraes ou simplesmente o Cafu. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com os seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho